Quando te faltam forças contra o mal Tenho o socorro dos céus Cristo Jesus, Cordeiro Divinal É intercessor junto a Deus Cristo intercede por ti Junto a Deus, ó Pai, Selecão Cristo é o modelo, um santo perfeito Cristo é o amigo real Quando o inimigo se vier tentar Clama Jesus, Redentor Forças por certo Ele irá te dar E te fará vencedor Cristo intercede por ti Junto a Deus, ó Pai, Selecão Cristo é o modelo, um santo e perfeito Cristo é o amigo real Quando estiveres Cristo intercede por ti Cristo intercede por ti Junto a Deus, ó Pai, Selecão Cristo é o modelo, um santo e perfeito Cristo é o modelo, um santo e perfeito Cristo é o amigo real Cristo inter键 Cristo, o Jake comunista Cristo intercede por ti Cristo intercede por ti